Conheci ela na rede, é o amor da minha avó Pai que tem tudo que é problema dela, me traz a liga E tem que te confessar, ou a pena ou a tia Pede quem pra reclamar, e aí já volta um outro dia Então vai te cacadinha, ela quer me demorar E tem que te confessar, ou a pena ou a tia